Eu gostava quando o 5 do SK Dedrim jogava com a foto do Harry Porra, lembra o Harry Porra? Eu lembro, e era Qualify também, né? É, aquela época era boa, né Linas? 5 AW, puxa aí 5 AW também Hum, ai que enfileirada gostosa, esse do Vini Olha o tubarão aí, apocão Beleza, manteve as armas, mas eu gostei da Benef Ela já tá no meta ali de ir numa casinha agora, velho O God que o professor tá de Alpe, velho Bora, bora Imperial, 2, Benete, 0 Vamos trocando